Oi pessoal, tudo bem? Hoje é dia 17 de janeiro e a partir de agora você acompanha o MS em um minuto, o seu boletim com as principais informações do governo de Mato Grosso do Sul. A combinação de investimentos e da integração das forças policiais em Mato Grosso do Sul resultaram na queda do número de todos os crimes em MS. Segundo o balanço divulgado pela SEJUSP, a queda foi de 15% no comparativo 2018-2019. E chegou o projeto Verão no Parque, uma realização do DETRAN em parceria com a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, que promete movimentar as manhãs de domingo no Parque dos Poderes em Campo Grande, com diversas atividades culturais. E atenção estudante, foram divulgadas hoje as notas do Enem 2019. Para você que prestou a prova, é só acessar o site enem.inep.gov.br para conferir o seu desempenho. Um bom final de semana para você e até a próxima!